Música Olha uma maneira de chegar à realidade Transformação que te traz a liberdade Tirando os vintouros e abrindo o espaço Pra que o novo lar aconteça, então é isso que eu faço Antes que seja tarde, todo esforço é pouco Pra viver é uma arte, isso não é louco Onde falam em mudança, mas não é isso que se vê Ou percebe sua voz e você vai entender porquê São todas as pessoas que realmente resolvem mudar Experimentar a pele que é metanoia Metanoia Mudança verdadeira Não é só falar Se converte em atitudes No coração, na mente e na alma Mudança verdadeira Não é só falar Se converte em atitudes No coração, na mente e na alma Da alma No coração, na mente e na alma Saída Muita calma nessa hora Tão muito fruto, vamos embora Pra viver Mas vê se não demora Faça hoje ser O início de a lenda A história Vai! Mudança verdadeira Mudança verdadeira Não é só falar Se converte em atitudes No coração, na mente e na alma Mudança verdadeira Mudança verdadeira Mudança verdadeira Não é só falar Se converte em atitudes No coração, na mente e na alma Da alma Da alma Do coração, na mente e na alma Saída Muita calma nessa hora Tão muito fruto, vamos embora Só Deus pode mudar Só Deus pode mudar Só Deus pode mudar Basta você querer pra Ele realizar Só Deus pode mudar Só Deus pode mudar Só Deus pode mudar Só Deus pode mudar Basta você querer pra Ele realizar Mecadoria Mecadoria Mecadoria